O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A CE Distribuição informa para o desligamento de energia neste domingo, das 7 horas da manhã até o meio-dia, na ERS 717 e na zona urbana de Tapes. O motivo é a substituição de posse de média tensão e substituição de chaves faca. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas ao serviço. Como medida de segurança, caso esse serviço seja concluído antes do tempo previsto, recomenda-se que se considere energizada toda a sua instalação durante o horário programado.